Eu me pego quase o tempo todo Eu até que tento não pensar, mas quando eu penso aí o sentimento aumenta o som Fico lembrando da sua voz, pedindo pra eu te amar E deixe que eu vou seguir o meu caminho aqui Mesmo com a do que me ficou, vou tentar ser feliz sem você Será que melhora? É difícil E vai melhorar, eu tô torcendo pra sua vida andar Mas se a saudade um dia incomodar, cê já sabe onde me encontrar Se por acaso você não me esquecer, e por nenhuma boca se apaixona Só não esqueça que eu amei você, e isso é muito diferente de gostar Em outras bocas vou beijando você, te comparando sem querer comparar E volta e meia vou esperar pra ver, você dando meia volta pra voltar E deixe que eu vou seguir o meu caminho aqui Mesmo com a do que me ficou, vou tentar ser feliz sem você Mas vai melhorar, eu tô torcendo pra sua vida andar Mas se a saudade um dia incomodar, cê já sabe onde me encontrar E por nenhuma boca se apaixona Só não esqueça que eu amei você, e isso é muito diferente de gostar Em outras bocas vou beijando você, vou comparando sem querer comparar E volta e meia vou esperar pra ver, você dando meia volta pra voltar Se por acaso você não me esquecer, e por nenhuma boca se apaixona Só não esqueça que eu amei você, e isso é muito diferente de gostar Em outras bocas vou beijando você, vou comparando sem querer comparar E volta e meia vou esperar pra ver, você dando meia volta pra voltar Ai, 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 ai Tchau.